Atenção, atenção minha gente, imagens ao vivo, direto da Fazenda, porque Fabiola Raiperd tem uma bomba, notícia que acaba de chegar, qual é a informação que chega da Fazenda, Fabiola? A votação da Roça está suspensa. A votação da Roça está suspensa, os peões estão descansando aí, se preparando para logo mais à noite, porque um participante iria deixar a casa, não vai mais. Mas Fabiola Raiperd traz em primeira mão, é o assunto mais comentado das redes sociais, é o assunto primeiro lugar no Twitter neste momento, é o pessoal falando da Fazenda, e a Fabiola traz aqui no Balanço Geral essa notícia em primeira mão. Repita a informação, Fabiola. Olha só, a prova de hoje está suspensa, não vai mais ter votação, e novas informações vão ter hoje à noite, ao vivo. O Lipe, a Thaís e a Vitória, que formavam o trio da Roça dessa semana, não vai mais ter essa votação. Os detalhes, o Marcos Mion vai divulgar ao vivo no programa de hoje à noite. Olha aí, algo aconteceu, você que acompanha a Fazenda, a prova ontem do Fazendeiro, toda a movimentação, é o reality show mais comentado do momento, sem dúvida alguma, um dos maiores sucessos da televisão brasileira. E aí, chega a informação através da direção, nesse momento, olha, o pessoal está dormindo aí, e nem imagina o que está por vir, a direção está me informando aqui, a direção do Balanço Geral, em contato com a direção da Fazenda. Eles acabam de receber essa informação, e passaram aqui para a Fabiola Raipert, a votação da Roça desta quinta-feira, que elimina um participante da Fazenda, está suspensa. Portanto, hoje não sai ninguém por conta dessa suspensão. Não sai ninguém hoje à noite, toda quinta-feira, tem aí a eliminação, não, hoje não vai ter, não vai ter hoje. Não vai ter a votação. Essa confusão começa já no começo da semana, porque quem que estaria hoje para cair, para sair do programa? Então, ó, o Lipe, a Thaís e a Vitória. Lipe, Thaís e Vitória, na Roça. Um deles saindo do programa hoje à noite. A Jaque virou fazendeira. A Jaque virou fazendeira. Só que essa Roça já realmente gerou bastante comentários, por conta do que aconteceu com o Biel, né, que ele tinha o poder, e aí, com a Raíssa... Tiraram o poder do Biel, porque ele ficou lá bichichando com a Vitória, não podia. Exatamente. Né, aí agora tem essa novidade aí, que a prova de hoje está suspensa. Uma semana conturbada para os peões. A votação está suspensa. A votação está suspensa. E aí, ô Lombardi, Lipe, Vitória e Thaís estavam para disputar a Roça, quem ia sair do programa. Agora, com a suspensão, um deles, que ia estar fora do programa, ganha mais uma esperança aí. Porque a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas. Inclusive, como é que é? A Fabíola já sabe disso. Marcos Mion se dirigindo para a Fazenda agora. Sim, o Mion está indo agora para lá, né? Deve falar certamente com os peões, não sei exatamente como que vai ser. Mas tudo isso vai ser anunciado hoje à noite, ao vivo, na Fazenda. Eu não vou perder isso. Vamos lá. O motivo do que foi adiado é o Mion vai explicar hoje à noite. Vai explicar ao vivo. Vai explicar ao dia à noite. Ao vivo. E também já tem as informações para você que acompanha Play Plus. Assine o Play Plus que você tem acesso direto aí à Fazenda.